Senhora, só informaçãozinha, as senhoras sabem onde fica a rua José Juvenal de Oliveira? Deixa eu ver, você conhece Belo Horizonte? Capital de Minas Gerais, você conhece? É assim, você vai pegar a BR-262 para 381, tá? Saiu em Belo Horizonte, aí você vem, 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 vem. Você vai passar contagem, vai passar betim, vai passar lavras, vai passando, vai passando. Varginha, ó, Varginha, você toma cuidado lá que dizem que estão os ETs, hein? Ah, então, Pouso Alegre, aí você vai entrar em São Paulo. Você vai entrar em São Paulo, já entrou? Você entrou em São Paulo, menina, responde. Tá, entrei, entrei. É, então, porque se quiser chegar é importante, né, que fique em São Paulo, porque assim, também se você não quiser chegar, você me avisa, porque também, né, eu não vou ficar aqui, sou obrigada por estar passando informação, se a pessoa não quer, ué, que eu vou fazer o quê, não é? Fazer o quê? Se a pessoa não quer chegar, eu não vou, né? Mas é assim, ó, você entrou em São Paulo, meu filho, você guarda uma graninha para hospedagem, porque, olha, pesadagem do que eu faço. Bom, você usa a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Jarinu, aí tem Itatiba, tem Campinas, você vai passar lá pela casa da Miria, ai, menina, Miria, minha amiga de infância, sabe? Eu não falei dela para você, não, né, o coitado. Uma vida sofrida, sabe? Os filhos se casarem todos, foram embora, deixou ela fazer aquele marido mentiroso. Sabe aquele truque lá de eu vou ali comprar cigarro? Pois é, o desgranhante usou esse truque com ela, falou que ia comprar cigarro, nunca mais voltou. Ô, vida sofrida, coitado da Mirinha. Daí você pega a rodovia Dom Pedro. Pedro, Pedro, oi. Ah, que eu lembrei do seu Pedro? Pedro lá é o dono do bar, colega meu também, gente boa, ele viu, moço? Contrário da mulher dele, dona BN. Pensa numa mulher fofoqueira, ou mulher fofoqueira. Sabe aquelas mulheres que eu assisto em todos os programas do Esportinho da Tarde? É essa mulher, gente do céu. Aquelas novelas do SBT, aquelas coisas mexicanas, tudo, ô, Carlos Alberto. Ela assiste todas, sabe? A usurpadora, aquela lá, assiste todas as vezes que passou. Vinte vezes. Você sabe, né, que foi vinte vezes que passou a usurpadora. Pois ela assistiu há vinte vezes. Silvio Santos é demais, né? Ô, homem, gente. Pula pra BR 050. Depois de Campo Limpo Paulista. Aí você vem vindo, 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 vem vindo. Vem, vem vila União. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando Cajamar. Parece que a cabeça, assim, tá processando a voz daquela mulher. Sabe aquela mulher que vocês põe no carro ali, que já aberta o hotel e fica falando? Desses leopardos. Inclusive, na hora que você passa lá na Castelo, tem um lugar lá, sabe? Que vende pamonha. Ai, gente. Uma pamonha. Me deu a vontade de comer uma pamonha, sabe? E ó que eu fui ali na feira agora e não tinha pamonha, senão eu tinha comprado. Ou não tinha ou é porque eu não tive vontade? Ah, eu não sei. Ó, não desconcentra não, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saída 23A, sabe aquela sentido alfavílio, entendeu? Aí você vai dar umas voltinhas e tal, você vai sair aonde? Aqui, exatamente aqui onde você tá, entendeu? Aí chegando aqui, sabe o que você faz? Ó, ali, ó. Ali atrás é a rua que você tá procurando. Obrigado, senhora. Ô, 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 menino, qual o número? Ah, é na casa da Berenice? É na casa da Berenice? Ai. Gente, será que... Será que ele vai na casa da Berenice? E eu falei uma porção de coisa dela aqui. Ah, mas quer saber? É fofoqueira mesmo. Ai, ai, tá doendo. Calma, eu tô procurando. Me disseram que era aqui perto. Senhora, por favor, me ajuda. Senhora, minha mãe já tá grávida. A gente precisa saber onde fica o hospital Dr. Manuel Thinher. Hum, Dr. Manuel, Dr.... Ah, lembrei. Conhece o México? É, 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 é Obrigado.